Claudio Valeriano nasceu em 4 de novembro de 1964, aqui na cidade de Arapiraca. Seus pais são Claudio Aranda Valeriano e Sônia Barbosa Valeriano. Ele é o terceiro dos cinco irmãos. Sávia Tenório nasceu no dia 21 de setembro de 1965, no sertão de Alagoas, na cidade de Santana do Ipanema. É filha do casal José Severino Tenório e Sebastiana Medeiros Tenório. Sávia é a caçula de seis irmãos. O casal se conheceu no início do ano de 1982. A primeira vez que eu a vi foi vizinho à Madalena Sofia, que eu estava lá com a turma de Arapiraca, com a Ranieri. E aí quando ela passou, ela não me viu, mas eu a vi. E aí depois eu perguntei ao Ranieri, ao André Teófilo, que foi quem nos apresentou quem era ela. Sávia enrolou, enrolou, mas não conseguiu despistar Claudio. O que eu ia estudar comigo na Madalena Sofia, eu tinha 16 anos. E ela falava sempre, Sávia, aquele menino de Arapiraca, o Claudio, só quer seu telefone. E eu dizia assim, não, Keyla, não devo telefone a ele agora não. Sempre perguntava assim, como é mesmo o nome dele? Porque eu sempre me esquecia do nome dele. Mas aí muita coisa aconteceu e tudo para juntar nós dois. A gente se viu no bem. Eu, quando eu ia saindo, você falou assim, eu vou na sua casa hoje. Eu digo, não, meu pai está doido. Aí ele disse, então eu ligo para você. Aí eu dei meu telefone. Eu não consegui falar que meu telefone estava quebrado. Eu esperei o resto do domingo inteiro. Era tarde, passei à noite esperando você ligar para mim. E você não ligou. Aí eu me apaixonei. Aí no outro dia nós nos encontramos à noite no Professor Paulo, que era uma aula de inglês de reforço que nós fazíamos para o pré-vestibular. Liguei para você, estava que eu não consegui ligar, estava quebrado. Naquela época não existia celular. Aí eu cheguei em casa, decorei meu telefone, cheguei em casa e liguei. E realmente até elas avisavam que estava quebrado. Foi a primeira verdade que eu ouvi em você. De uma série de muitas. De uma série de muitas. Graças a Deus, de uma série de muitas. E eles começaram a namorar exatamente no dia 25 de maio de 1982. E marcamos um encontro no cinema para assistir o filme Menino do Rio. Esse dia foi dia 25 de maio de 1982. Foi o primeiro beijo. E daí tudo começou. Eles se formaram em dezembro de 1988. Ela em odontologia e ele em medicina. Após seis meses de noivarem, casaram-se no dia 29 de dezembro de 1989. E de repente você veio, que nunca tinha falado em casamento, e me chamou, me convidou para ir embora com você. Eu disse, vim para lhe buscar para a gente se casar. Nós nos casamos sete anos e nove meses depois. Fomos morar no Rio de Janeiro. Eu já morava lá. Mas tinha dois anos. A lua de mel foi na praia do francês. A lua de mel foi a princípio no francês, né? No hotel Cumaru, presente de uma amiga querida nossa, que é a Júlia, irmã do Ricardo Tavares. Depois, com três dias de casado, nós fomos para o Rio de Janeiro. Então, lá, continuando. Nós falamos de mel, fomos a São Paulo. E lá nós fomos fazer residência, que eu também fiz especialização em odontopediatria no Rio de Janeiro. O Cláudio já estava fazendo a dele lá. Passamos, falando, eu morei no Rio de Janeiro. Eu já estou todos por uns seis anos, seis anos e meio. Em Mose 1, morou com a gente, amigo, quatro anos. Quatro anos. Uma vida. Lá na rua Cone de Baipendim, esquina com a Rio, com a Ipiranga do bairro de Narangelo. Apartamento 704. Inesquecível. E depois de estudar e trabalhar por quase quatro anos, decidiram voltar para Lagoas em 1992. Compramos os nossos consultores e voltamos para cá. Ela queria voltar para Maceió. Eu preferia morar no Rio de Janeiro. Eles disseram, ou a gente mora no Rio, ou a gente vai para Piraca. Para Maceió não vou. Aí, então, vamos para Piraca. Assim que chegamos aqui, foi logo montando o consultório. Viemos morar na casa da minha sogra, do meu sogro. Passamos seis meses lá. Com um mês que estávamos aqui, já começamos a trabalhar. Viemos para o consultório já para montar. E foi só trabalhar. Trabalhar. Eu passei uma época trabalhando em Maceió e aqui. Depois fiquei só aqui. Aí depois foi só, assim, aos poucos, se adaptando. Aí alugamos uma casa ali vizinha para mim. Depois já alugamos uma casa vizinha ao Adorado, enfim, pela pracinha do Adorado. Depois comecei a construir essa casa que nós estamos. E estamos aqui até hoje, graças a Deus. Aí foi só alegria. Viagens e comemorações marcaram momentos de felicidade, de amor, desse casal maravilhoso. E a gente aproveitou muito com tudo. Antes de ter Maria Isadora, a gente viajava direto. A gente viajava muito. O papai dizia que a gente era corre-campo. Anoitecia e não amanhecia. Era viajando direto. E depois ia tentando engravidar. E depois que a Maria chegou, a gente acalmou mais um pouco. Mas mesmo assim, a gente viajar faz parte da nossa vida. A gente não consegue ficar parada. E para completar essa família, depois de 11 anos de casamento, Deus decidiu enviar um anjinho para a vida de Claudisson e Sávia. No dia 20 de fevereiro de 2001, nasceu Maria Isadora. Seis anos tentando engravidar, para conseguir a Maria Isadora, que é esse presente na nossa vida. E a Maria Isadora chegou com muita saúde e está trazendo muita alegria para nós dois. Graças a Deus. Graças a Deus. Pai, mãe, eu sei que me esperaram muito. Estou aqui, enchendo um pouquinho o saco de vocês. Dando um pouquinho de trabalho. Mas, normal, né? Espero que venham muitos e muitos anos para frente. Eu sei que vocês foram muito felizes. Que vocês sejam muito mais felizes. E só desejo o melhor para vocês. Amo vocês. Ele é a pessoa mais importante da minha vida. Que ele me surpreende a cada dia. Com a bondade dele. Com a responsabilidade de homem. Com o caráter que ele tem. Eu diria que ele é uma benção na minha vida. Eu diria que ele é o homem da minha vida. Eu diria que a cada dia que passo, eu me apaixono mais por ele. Porque eu sinto. Eu sinto o quanto ele faz por mim. O quanto ele faz pela nossa família. O quanto ele faz pela nossa casa. O quanto ele é responsável. O quanto ele me ama. Então, eu diria a ele que eu quero ficar com ele mais 25 anos. No mínimo, se Deus quiser. Eu diria que eu só agradeço a Deus. Por ter me dado de presente a Sávia. Foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Eu agradeço a todos os dias. Por estar envelhecendo ao lado dela. Ela é a mulher da minha vida. Ela sabe que eu te amo, Sávia. Eu te amo. Muito. Só você sabe do que eu estou falando. Grande demais. O nosso amor. Nós somos alma gêmea. Ou alma gênia, como dizia Maria Isadora quando era pequena. Hoje, depois de 25 anos de união. Carinho, amor e companheirismo. Eles comemoram juntos com os grandes amigos. E que venham mais e mais realizações. Viagens, amigos. E é claro, muito trabalho, saúde e paz. Até a próxima. O nosso amor. Ensone, mate. E é muito importante. E тер。 Obrigado.